Mano, eu tô muito apavorada, velho. Niga, não, eu não tô acreditando até agora. Mano, eu também não tô acreditando nas coisas que tá acontecendo aqui em casa. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tava dormindo e a gente começou a ouvir uns barulhos muito estranhos aqui na minha casa. Tipo, uns barulhos muito bizarros. Aí, a energia acaba. Tipo assim, bem na hora. Bem na hora. Tipo, pretão, mano. Tipo, acabou a energia mesmo. Tipo, não tava fazendo nada. Aí a gente tá com o flash ligado. Esse flash tá doendo muito. O meu olho não aguenta mais isso. Só que aí, a Ana Júlia teve uma brilhante ideia de chamar umas pessoas, uns meninos, uns irmãos. Irmãs. Que é meu, eu conheço muito tempo, gente. Muito tempo. Aí a Ana Júlia chamou uns amigos delas pra vir aqui na minha casa. Só que assim, eu não conheço eles nada. E agora, eles sumiram. Literalmente, eles sumiram da minha casa. Desapareceu. Desapareceu totalmente. E outra. Puxava no portão. Coisa que aqui na casa eu nem faz, nem a minha casa faz. Sim. Porta aberta. Porta. Janela aberta. E mano, quando a tia vai dormir, ela fecha tudo. Porque eu já vi. Eu já vi nos próprios olhos. Sim. Ela fechou tudo. E tava tudo aberto. Literalmente. Sim. Cara, eu não sei o que eu faço. A minha ideia era o quê? A gente fazer o quê? A gente olhar a casa inteira. Como que tá, do jeito que tá. Olhar tudo. E assim, a gente olhou tudo. E não tem nada acontecendo. Tipo assim, nada tipo de paranormal. E os moleques? Os moleques. Sumiu. Sumiu. A única coisa que tinha, assim... E a gente procurou, eles não acharam a casa inteira, mano. A gente rodou o carro deles. Eles estão de carro, certo? E tá aqui na frente. Tipo, eles estão aqui em casa, só que a gente não sabe aonde eles estão. Tipo assim, literalmente, eles sumiram. Tem gente aqui em casa e eles sumiram. E as garrafas de água estavam, tipo, bem em cima, certinho ali da coisa. Então, de meio que aconteceu alguma coisa. Só que, tipo... Mano, aonde? Entendeu? Aonde, exatamente? Aonde? Então, eu tive uma brilhante ideia. Eu não gostei nem dado da ideia, na verdade. Mano, para. Letícia. Para. E existe, mano. Por que, velho? Fala, conta. Tá. Eu tive uma brilhante ideia da gente ir lá no sotaque. Sim, gente. Eu tive essa brilhante ideia porque, mano, eu tô ouvindo os barulhos aqui em cima. Eu não sei se é daqui de cima. Eu quero só dar uma olhada e ver o que tá acontecendo. Porque eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Você sabe que é um filme de terror, né? Eu que assisto. Mas eles fazem barulho na casa inteira pra gente poder ir no lugar que eles querem. Só que, minha Julia, eu não acredito muito nessas coisas. Eu também não acredito, nega. Então, eu sou de Deus. Eu sou de glória. Eu sou de fé. É. O que eu mais tenho na minha vida é fé. Só que, Letícia, isso não é normal, mano. Mano, você acha que minha casa é assombrada? Olha. Olha, você ia saber quem morou antes? Não. Eu nunca nem sabia quem morava nessa casa antes. Então. Às vezes pode ser que morreu, gente, e a gente não sabe. E pode ser bem nesse quarto. Exatamente. Então, Julia, eu não gosto nem ficar te pensando nessas coisas. De verdade. O que você ouviu? Uns pisos aqui. Uns pisos pisados. Aqui no meu teto? É, onde é o porão. Né? Você quer passar lá? Eu vou ir porque eu não vou deixar você sozinha. Mas se você... Você vai comigo? Óbvio, né? Então a gente vai pro porão agora. Cara, aonde que eu tô me metendo? Isso que... Isso que eu quero dizer. Onde você tá se metendo? Vamos. Não tem o que fazer. Vamos. Mano, para. Mano, você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? Miga. Mano. Mano, você tá ouvindo ali? Escuta. Óbvio. Você ouviu? É óbvio que eu ouvi, né? Olha, a gente... Será que tem alguém? Tá achando que eu não tô ouvindo. Como que não... Ô, ô, Lise. Tem alguém ali? Eu não sei. Isso aqui. Eu sou... Ah, eu não vi. Não, eu não vi. Quem tá aí? Quem tá aí? Henrique? Segura, segura. Nega, cuidado, nega. Cuidado, calma, 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 calma. Calma, viado, eu não consegui nem gravar. Vai, nega. Nega, eu tô com medo, real. Pega aí, meu irmão. Mano. Vai, com calma, nega. Mano, eu não tô subindo aqui, tô com medo. Puta merda, tô com medo. Vai, só mais um, só mais um. Calma aí. Mano, o que vocês tão fazendo aí, velho? O que vocês tão fazendo? Não sei. Pega aí, pega aí. A gente subiu aqui. A gente só subiu aqui. Mano. Tem uma caixa branca ali com alguma coisa dentro. Que? Cheio de sangue. Cheio de sangue. Cheio de sangue. Meu Deus. Eu sabia que tinha isso aqui? Nossa. Segura ali. Mano. Olha isso daqui. Cara, eu tô em choque. Onde você... Mano. Que lugar bizarro. O que vocês tão fazendo aqui? Calma. Mano. Pra ver ficou príncipe. Não sei se vocês trocaram a gente aqui. Vocês trocaram, né? Não foi. Não foi. Não foi. A gente nem sabia disso aqui. Porra, é isso, Letícia? Aí foi aparecer só a casa e a gente apareceu aqui. Mano, vocês não iam pegar água, não? A gente foi. Mas aí a gente chegou aqui. Viu essa porta aberta. Aí a gente entrou, tava aí. A hora que a gente viu essa caixa, fechou. Que caixa? Olha isso aí, ó. Letícia. Letícia. Mano. Nem ela. Nem ela. Nem ela. Nem ela. Não, não é isso. Nega, a gente tem que descer essa caixa. Descer? Não. Meu Deus, dentro. Que porra é essa? Mano, o que isso é essa aí? A gente podia abrir também. A gente tem dentro. Abre aqui, tá louco? Vamos levar pra baixo pra abrir. É, até o... Ah, não. Porra, não, menino. Não é ela. Você sabe que se a gente ficar aqui no meu templo, é dois segundos pra prender nós aqui, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos levar pra baixo pra baixo. Deixa eu ver, Nega. Tá, vamos levar essa caixa. Será? Não, nem vou abrir. Deixa eu ver. Tá, vamos descer, vai. Cara, que salvo esse lugar. Aí, enfim, vamos descer, vamos abrir essa caixa. Vai ter de dose. Vai ter de dose. Vai. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto